Hoje vamos falar de uma fragrância fresca que combina dois perfumes meio que um compartilhável, de fato. O outro não é vendido como compartilhável, mas é uma fragrância compartilhável, embora seja rotulado como um perfume feminino. Hoje vamos falar do Cora da Tera Cosméticos, um lançamento não muito recente, já está aí no mercado há um tempo. Uma fragrância que não é um contratipo, é um perfume autoral da casa, mas que tem uma associação praticamente direta com o Light Blue Feminino e o Neroli Portofino de Tom Ford. Se você está com saudade do verão, esse é o seu perfume. Vamos rodar a vinheta e bora lá para o vídeo. Tá querendo conhecer os principais contratipos disponíveis no mercado, mas não acredita na palavra dos youtubers. Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine.com.br tem os principais contratipos das principais casas nacionais. Lá você tem acesso a tudo, um preço bem bacana. E eles têm um sistema de envio que é Rapidez. Você compra hoje, eles enviam já no próximo dia útil. Dia útil! Então não deixa de conferir lá lecine.com.br, use o cupom PERFUMORISTA que vai dar um descontinho para você e não vira nenhum dinheirinho no meu bolo. Light Blue Feminino e Neroli Portofino são duas fragrâncias que caem muito bem no gosto do público. E de uma forma geral, são dois perfumes que são, embora um seja classificado como feminino e o outro como uma fragrância compartilhável, eu vejo características mais femininas no Light Blue e bem compartilhável, e características mais masculinas no Neroli Portofino, embora ele seja um pouco mais masculino ali para o meu gosto. Mas o Cora traz uma junção dessas fragrâncias e cria algo que é totalmente compartilhável. Ele pega justamente a parte compartilhável desses perfumes e junta, criando algo autoral. Ele tem algumas características próprias que vão destoar desses outros dois perfumes. Mas é um perfume bastante versátil, bastante agradável. Um perfume que você pode comprar no escuro, especialmente se você já conhece essas duas outras fragrâncias e está querendo ter mais uma opção. Ele é quase como se fosse um layering, que você já compra pronto. Porque os dois perfumes podem ser utilizados juntos muito tranquilamente. Eu diria que a diferença que a gente sente aqui no Cora é justamente o gengibre. O gengibre não está presente nem no Neroli Portofino, nem no Light Blue, mas você sente ele aqui bem evidente, especialmente na saída do perfume. É um gengibre que lembra o gengibre do Bose. Não é o gengibre do Bose que traz aquele cheiro de chá de cidreira. Ali é outra coisa. O gengibre traz aquele frescor meio áspero, uma coisa até meio ardida. É um frescor meio ardido, geladinho. É uma coisa que contrasta bem. E ele está lá presente, fazendo um papel de cola, trazendo as características do Light Blue de um lado e as características do Neroli Portofino do outro. Do Light Blue você sente bem a parte almiscarada no fundo da fragrância, aquela sensação de coisa meio algodão, uma coisa maleável, macia. E do Neroli Portofino ele traz o combo de limão e Neroli. Você sente bem aquele aspecto cítrico fresco de roupa lavada, alguma coisa meio assabonetada que puxa para o lado de amaciante de roupa, roupa que você acabou de tirar da máquina. Então você tem essas duas sensações confortáveis. É como se você tivesse lavado o algodão do Light Blue com o amaciante do Neroli Portofino. No meio disso você tem o gengibre também, tem alguns acordes de florais brancos. Esses florais brancos são diferentes também do que a gente encontra nos outros dois perfumes. É um floral branco mais discreto, não puxa tanto para aquele lado mais... Como é que eu posso dizer? Cremoso ou então um pouco mais... Que puxa para o lado de creme mesmo. Ou uma coisa meio sedosa também. Ele não puxa tanto para esse lado. É um floral branco mais discreto, até leve, sutilmente atalcado. E tem também no perfume um negócio, uma coisa meio aquática, frutada, um cítrico um pouco diferente, que é da mandarina na saída do perfume. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa para explicar melhor o cheiro desse danadinho. Cora é um perfume autoral da Tera Cosméticos. Ele é um floral amadeirado, almiscarado. E tem no topo mandarina italiana, gengibre, bergamota e limão. E imediatamente, quando você borrifa esse danadinho na pele, a primeira coisa que vai vir à sua cabeça é justamente a mandarina junto com o gengibre. Tem até um certo amargor ali na saída do perfume. Essa mandarina traz uma sensação suculenta, levemente adocicada. O perfume não é doce assim, no geral. Você sente ele com essa nuance mais adocicada na saída e depois ela desaparece por completo. A mandarina não traz aquela sensação de casca de fruta. Ela traz exclusivamente a sensação da polpa, do sumo ali, muito bem presente, muito bem definido. Junto com um aspecto de suculência e já puxando para o lado mais cítrico, mais azedinho, verde. Tanto da bergamota quanto do limão. O gengibre também aparece. É ele que dá um pouquinho dessa amarrada, essa sensação um pouco mais amarguinha e até um pouco mais ardida na saída do perfume. E à medida que vai secando, essa sensação cítrica vai dando uma diminuída, vai ficando mais protagonista a parte da bergamota e do limão e a mandarina vai desaparecendo por completo. Permanece só o suculento dessa fruta. No coração tem lírio branco, nerole, peônia e jasmin. Jasmim e lírio branco são dois florais mais tradicionais que dão essa sensação até muito sutilmente atalcada, bem lá no fundo, remanescente no perfume, quase uma coisa vestigiosa. Junto com o nerole. O nerole já tem mais destaque aqui. Não tanto na saída, mas mais na secagem do perfume. Esse lírio branco ele traz uma sensação cremosa, floral, típica dos florais brancos, mas é como eu falei, é uma coisa bem pouco perceptível. Quando você vai comparar, por exemplo, o nerole portofino ou o light blue, a parte floral branca desses dois perfumes aparece muito mais. Aqui já é um pouco mais discreto. Claro, vai dar destaque algumas outras características dos outros dois perfumes, mas você vai sentir aqui o floral branco mais para trás. Quem se destaca realmente aqui para valer, na minha opinião, é o nerole. Ainda que o lírio branco seja uma das notas, se você entrar no fragrante, que vai ver lá que ele está com uma das notas mais sentidas, para mim não é tanto assim. O nerole se destaca muito mais. Nerole que traz aquela sensação cítrica, junto com alguma coisa um pouco adstringente, e também traz aquele cheiro que você vai imediatamente acabar associando com amaciante de roupa. Mas não pense isso de uma forma negativa. O cheiro é muito gostoso, muito agradável, bem confortável. E casa muito bem com o perfume, é bem harmonizado. Esse nerole não aparece na saída, mas conforme o perfume vai secando, ele vai ficando cada vez mais evidente. No light blue você sente uma coisa assabonetada, aqui no Cora ele é muito mais intenso, intenso como é no nerole portofino. E ele vai misturar com a bergamota e com o limão da saída do perfume, sempre esse combo triplo aí dessas notas, permanecendo juntos até o final. Quando eles se mesclam, permanece assim até o final. E no fundo tem almíscar e patchouli. O patchouli está presente, mas alguém assinou a lista dele, porque você não sente nem nada, aquele frescor de chuva, nem o terroso dele, nada. Absolutamente nenhuma faceta dele fica perceptível. Ele está presente aqui no perfume para dar acabamento. Quem você sente mesmo aqui é o almíscar. Um almíscar que lembra muito o almíscar do light blue. Aquele almíscar que traz uma sensação meio de algodão, mais confortável, mais maleável. No fundo, na base da fragrância. E quando ele começa a aparecer mais, imediatamente você faz essa associação com o perfume de Dolce & Gabbana, mas vai ter aquela superfície, aquele combo cítrico, assabonetado, fresco, do Nero de Portofino no perfume. Então, quando juntam essas duas características, o perfume para de evoluir e permanece assim até o final. Então, o Cora abre mais cítrico, suculento, levemente adocicado e um pouquinho amarguento, amargurado, não, amarguento, né? Do gengibre, da mandarina e das outras frutas cítricas. Vai entrando um pouco de um floral branco e do Nero, que dá aquela sensação de sabonetado. E o almíscar, no fundo, tendo aquela sensação confortável e de algodão molhado. E à medida que o perfume vai secando, essas três características vão se unindo, a mandarina desaparece, o perfume para de evoluir e permanece assim até o final. Em termos de performance, o Cora não é nada extravagante. É uma fragrância bem intimista, eu diria. Algo para você utilizar bem tranquilamente. É um perfume que você não vai usar para chamar muita atenção. Ele vai aparecer somente para aquelas pessoas que estiverem bem próximas a você. É uma fragrância que tem uma projeção moderada ali de pelo menos uns 30 minutos, 45 minutos. Ele realmente não projeta muito. E uma fixação que eu diria ser de algo em torno de 5 horas, 6 horas. Também não é uma fragrância com uma fixação muito grande. É uma fragrância com uma construção muito leve. Você não tem como ter uma fixação exagerada. Ele ia acabar ficando muito cítrico ou muito almiscarado. E acabaria ficando bem desequilibrado. Perderia essa sensação de conforto. Mas perfumes frescos assim, tem essa característica de serem mais... Terem menos performance. É bem raro você encontrar algo assim. Eu sei que na própria casa a gente tem o Lussac, que é bem cítrico. Mas ele tem um fundo também bem amaneirado. E ele é bem cítrico azedo. Então você ou abre mão do seu conforto para ter uma fragrância agradável. Mas com uma performance razoável. Ou você faz um perfume já que tem um pouco de desafio para ter uma performance muito maior. E a gente não precisa ser sempre perfumes super bombásticos. Assim como também não precisa só perfumes mais tranquilos. Tem que ter opções para agradar todo mundo. No Dossômetro é uma nota 1. Ele até abre um pouquinho mais adocicado. Mas à medida que seca, ele perde toda a doçura. E vai ficando uma fragrância zero açúcar. Então na média geral ali é 1. Em termos de usabilidade, é um perfume excelente para primavera, verão, para usar durante o dia. Uma fragrância para ser usada como uma assinatura em ambiente de trabalho. Alguma coisa mais formal. Alguma coisa mais descontraída também. Algo que você faz ali no dia a dia mesmo, no cotidiano. Não é uma fragrância. Não é um perfume assim que você vai utilizar para uma balada ou para um encontro romântico. Ele não tem desenvoltura para esse tipo de coisa. Não é um perfume que você vai seduzir na balada. Ele não tem nem performance para chamar atenção no meio de uma festa. Ou para seduzir ali no encontro romântico. Você pode até conseguir puxar para um encontro romântico ali. Um cheirinho agradável desse. Mas você tem várias outras opções ali que entregam muito mais. Mas para o dia a dia, para o calorão, para ir em uma academia, para ir para a faculdade, para o trabalho mesmo. Algo mais formal. Para ir para o shopping. Alguma coisa descontraída. É um bom perfume para esse tipo de situação. Está certo? E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal. Que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção do mesmo. Tem planos a partir de R$ 2,99. Ou que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Está certo? E você também não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau.